Oi gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje, gente, falta três países pra terminar o Brasil. Quando eu terminar os do Brasil, eu vou voltar com os de bandeiras dos países atuais e vou iniciar os de mundo e depois histórico. Aí depois eu vou... eu acho que... é, a gente vai voltar pro criar. Então, gente, bora lá, né? Quase que eu clico na propaganda que aparece agora. Falta três pra eu acabar. Eu vou de Piauí, depois Santa Catarina, depois Tocantins. Calma aí, gente. Que eu... é, eu vou usar uma colinha. Voltei, né, gente? Ai, meu Deus, eu esqueci de uma coisa da colinha. Voltando. Pera aí que eu tenho que botar a quantidade certa. Isso. Pera aí que eu tenho que usar outra colinha. Já voltei, né? Depois eu vou revelar a colinha pra vocês quando estiver acabando o vídeo, tá? Já tava esquecendo o que eu ia fazer. Mas tudo bem, né? Meu Deus, eu botei amarelo, amare... E já vamos pro verde. Aí a gente vai em forma de fundo. O que será que pode acontecer se eu acabar, hein? O mundo já ia botar preto. Então, aí a gente vai botar uma estrelinha pequena. E... Ah! Oh, não! Ok, gente. Eu tinha errado sem querer. Foi sem querer. Pera aí, tem texto na bandeira do Piauí. Que isso? Eu nem sabia que tinha. Pera aí, é 13... Pera aí, gente. Já mostrei o que... Ai, meu Deus, já mostrei qual é a colinha. Mas tudo bem. 13 de março. Será que é por isso que tem 13 linhas? Ah, já usei a colinha. Já falei a colinha de novo. Mas tudo bem. Não preciso mais falar a colinha no final do vídeo. Imagem, desenho. Imagem, desenho. Santa Cat... Santa Catarina. Lembram, gente? Santa Catarina. No vídeo, alfabeto-lóis, tá? Do Brasil. Lembram? Do S que virou Santa Catarina. Ok, agora que vocês... Vocês já sabem a colinha que eu tava usando agora. Ai, eu vou ter que mostrar. É parecido... É a mistura da bandeira lá, a Áustria com a bandeira do Brasil. Misturemos. Aqui. Aqui. Agora eu vou em... Formal de fundo. Aqui. Ver... Pera aí. Verde. 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 Então depois a gente vai em símbolos. Ou a ponta de terror é só um abrasão. Brasão. Pera aí. A cor tá errada. Então é esse. Agora eu acerto. Aê, ganhemos. Falta pouco pra gente terminar o vídeo. Porque a gente só falta de tocantins. 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 Lembra, gente? Tocantins. Tocantins. Está aqui. Tocantins. É uma bandeira incrível. Mesmo morando em Tocantins. Até com uma bandeira bonita. Só que não. Aí a gente... Vai olhando como é que é a bandeira. Entendem? Eu tô sentindo como se eu já tivesse... Dejavu. Eu tô sentindo como se eu já tivesse... Esse pressentimento. A sensação de já ter sentido o... Como se eu já tivesse feito isso antes. Então essa é a sensação que eu tô sentindo. O que será que está acontecendo? Gente... Sério que não acontece nada? Eu só termino. Que droga. É, mas É, até o próximo Até o próximo vídeo e tchau